Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jó, capítulo 40. Olha, veja só. Já estamos quase acabando o nosso estudo de Jó. O Senhor dirigiu-se a Jó e lhe disse, aquele que disputa com o Todo-Poderoso, apresente suas críticas. Aquele que disputa com Deus, responda. Primeira resposta de Jó. Jó respondeu ao Senhor nesses termos, Leviando como sou, que posso responder-te? Põe a minha mão sobre a boca. Falei uma vez e não repetirei. Duas vezes e não acrescentarei. Então, segundo o discurso de Deus. Então, do meio da tempestade, o Senhor deu a Jó esta resposta. Singe o teu sims como um valente. Vou interrogar-te e tu responderás. Queres seduzir a nada a minha justiça? E condenar-me-a antes de ter razão? Acaso tens um braço semelhante ao Deus e uma voz truante como a dele? Orna-te, então, de grandezas e majestade. Reveste-te de esplendor e de glória. Espalhe as ondas de tua cólera como um simples olhar. Abate-te o arrogante, como um olhar humilha o soberbo. Esmaga ímpios no meio, no mesmo lugar em que estão. Encerra todos juntos debaixo da terra. Amarra-lhe os rostos num lugar escondido. Então eu também te louvarei por triunfares pela força de tua mão direita. Vê, bem monte, que criei contigo. Que nutre-se de erva como boi. Sua força reside nos rins e seu vigor nos músculos do ventre. Levanta sua cauda como um cedro. Os nervos de suas coxas são entrelaçados. Seus ossos são como tubas de bronze e sua carcaça como barras de ferro. É obra-prima de Deus. Foi criado como soberano de todos os companheiros. As montanhas fornecem-lhe a pastagem. Todos os animais dos campos divertem-se em volta dele. Deita-se sobre os lotos, no esconderijo dos caniços e dos brejos. Os lotos cobrem-nos com sua sombra e os salgueiros da margem o cerca. Quando o rio transborda, ele não se assusta. Mesmo que o Jordão levantasse até sua boca, ele ficará tranquilo. Quem o seguiria pela frente e lhe furaria as ventas para nela passar cordas? Poderás tu fisgar leviatã e com um anzol e amarrar-lhe a língua como uma corda? Será capaz de passar-lhe um junco em suas ventas e furar-lhe a mandíbula com um gancho? Ele te fará muitas súplicas e te dirigirá palavras ternas. Concluirá a ele uma aliança contigo, a fim de que faças dele sempre teu escravo? Brincarás com ele como se fosse um pássaro? Ou prenderás com a coleira para divertir teus filhos? Será ele vendido por uma sociedade de pescadores e dividido entre os negociantes? Poderás crivar-lhe a pele com dardos ou a cabeça com arpões de pesca? Tenta pôr a mão sobre ele, sempre te lembrarás disso e não recomeçarás. Tua esperança será lograda, bastaria sua vista para te arrasar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então hoje, nesta segunda-feira, dia 8 de novembro, a gente vê o capítulo 40. O que que está falando? Você critica ou argumenta com o Deus Todo-Poderoso? Você exige resposta quando as coisas não saem como esperadas? Ao perder o emprego, quando alguma pessoa próxima doerce ou morre? Quando as finanças não vão bem? Quando você falha ou ocorrem mudanças inesperadas? Da próxima vez que ficar tentando a reclamar com Deus, considera o quanto ele o ama e lembra da reação de Jó. Ao ter sua chance de falar. Ao ter sua chance de falar. Ama e lembra da reação de Jó. Ao ter sua chance de falar. Você é o pior ou mais justo que Jó. Dê a Deus a chance de revelar-lhe os seus grandes propósitos. Mas lembra de que eles podem revelar-se ao longo de sua vida. Não no momento que você espera. Durante seu tempo de sofrimento, Jó ansiava ter uma oportunidade para mostrar sua inocência perante Deus. A que Deus aparece a Jó e lhe dá esta oportunidade. Entretanto, Jó decidiu permanecer quieto. Porque não era mais necessário que ele falasse. Deus havia lhe mostrado que como ser humano limitado, ele não possuía habilidade de julgar a Deus. Criador do universo. Tão pouco direito de fazer perguntas. As atitudes de Deus não dependem das nossas. Ele fará o que sabe ser melhor. A despeito de que pensamos ser justos. No entanto, é importante notarmos que Deus foi a Jó. Demonstrando seu amor e cuidado por ele. É muito importante a gente entender que Jó sente. Tem um pai que tem toda a paciência do mundo. E mostrar para ele, coisa por coisa. Isso é muito lindo. Quero dizer para vocês, então, que nós estamos terminando o livro de Jó. Terminando. Estamos no finalzinho. E por intuição do Espírito Santo, É que eu comecei com vocês a meditar os 150 salmos. Era o meu intuito humano de meditar 150 salmos a pedido de vocês mesmos. Mas Deus que é rico em bondade, fez com que vocês continuassem pedindo para que eu meditasse outras cartas. E eu fui meditando. E só depois, lendo o livro do professor Filipe de Aquino, que é maravilhoso, a Sagrada Escritura. É uma coleção que ele tem. Vocês deveriam comprar. Tem a Sagrada Tradição. E só depois que eu fui lendo, é que eu vi aqui que nós estávamos meditando na sequência os livros sapienciais, que são sete livros na Bíblia. E são chamados de sapienciais, isto é, que fala da sabedoria de Deus. E são eles, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico. E veja, nós estamos encerrando o último livro sapiencial. E por obra do Espírito Santo, é que a gente foi sendo conduzida por Deus para fazer este caminho aqui, de estudar estes livros. Então, a gente está terminando Jó e pedindo a libertação de toda perseguição na nossa vida, dos inimigos, de falsos amigos, de pessoas que não provêm de Deus. Então, nós hoje concluímos o capítulo 40 e nós vamos ter agora só dois capítulos para encerrar isso tudo. Foram 40, vai ser 42 dias aqui junto. E já vamos, então, aqui na sequência do livro do professor Filipe de Aquino, que vai explicando cada livro. A gente já vai dar sequência, então, a um outro estudo, que é os livros proféticos. Os livros proféticos. Então, nós vamos começar por esses livros proféticos. E nós vamos, então, estudar, né? Cada um deles de uma forma tranquila. E eu creio que Deus não está fazendo tudo isso por acaso. E o primeiro livro profético que eu quero estudar com vocês é o livro de Isaías, que já estava na minha mente de estudar Isaías. E quando eu vi o livro do professor Filipe de Aquino, confirmou mais ainda. Então, nós vamos pedir uma experiência profunda do amor de Deus no livro de Isaías, tá? Então, já vamos sabendo que o livro de Isaías o pedido é nós queremos fazer uma experiência profunda do amor de Deus. Queremos que Deus dê sinal todo dia do amor dele por cada um de nós. Hoje, no dia 8, a leitura, então, está sabedoria 1, do 1 a 7. Amai a justiça, vós que governais a terra. Tendes bons sentimentos para com o Senhor e procurai com simplicidade de coração. Ele se deixa encontrar pelos que não exigem. Prova-se e se manifesta aos que nele confiam, pois os pensamentos perversos afastam de Deus seu poder. Posto a prova, confunde os insensatos. Sabedoria não entra numa alma que trama o mal, nem mora no corpo sujeito ao pecado. O Espírito Santo que a ensina, foge, dá astúcia, afasta-se dos pensamentos insensatos e retrai-se quando sobrevém a injustiça. Com enfeita sabedoria é o Espírito que ama os homens, mas não deixa sem castigo. Quem blasfema com seus próprios lábios, pois Deus retestemunha os seus pensamentos, investiga seu coração segundo a verdade e mantém-se à escuta da sua língua. Por quê? O Espírito do Senhor enche toda a terra, mantém unido todas as coisas e tem conhecimento de tudo o que se diz. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo hoje é o Salmo 138, Salmo lindíssimo, onde fala do amor de Deus e vem confirmar o nosso estudo. Veja, Deus fala e Deus confirma, né? Eu não tinha lido isso e vem confirmar o quê? o amor de Deus. Essa leitura que nós vamos fazer de Isaías pedindo o amor de Deus. Conduz-me no caminho para a vida, ó Senhor. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. É o Salmo 138, então, Salmo, onde fala deste amor de Deus. Evangelho, São Lucas 17, de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos, é inevitável que aconteça escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e jogasse no mar do que escandalizar um desses pequenininhos. Prestai atenção, se o teu irmão pecar, repreende-o, se ele se converter, perdoai-lhe, se ele pecar contra ti, sete vezes num só dia e sete vezes vier a ti dizendo estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, se vós tivesses fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, podereis dizer a esta amoreira, arranca-te daqui e planta-te no mar. e ela vos obedeceria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Só podemos perdoar alguém se reconhecemos sua culpa. Por isso, mesmo a culpa do outro nunca nos dispensa do perdão, nem o amor nos obriga a desconhecer sua culpa. Só o amor nos torna possível o perdão, que é sempre gratuito ou não será perdão. Só podemos perdoar ainda mais sete vezes no dia, ao dia se o poder de Cristo mudar o nosso coração e nos fizer participar do amor do Pai. Certamente que a maior vingança que podemos ter é a do perdão. Façamos essa experiência, sejamos verdadeiramente livres. É muito bonito quando a gente consegue fazer a transcendência do perdão, perdoar a decisão. Quando eu decido perdoar, quando eu decido amar, quando eu decido fazer o bem, esta decisão já faz um milagre no meu coração. Eu não tenho que olhar, ah, mas o outro é errado, o outro é isso. Não. Eu preciso olhar para o meu Deus, para o meu Senhor e entender. que Deus é a fonte inesgotável do amor. Hoje, no dia 8 de novembro, nós temos Santo Adeodado. É raro encontrar hoje o nome Adeodado tão lindo e tão expressivo, pois significa doado por Deus. E corresponde ao nome latim muito usado na Idade Média, Deus de Dite. Esse nome era, sobretudo, usado como sinal de gratidão ao Criador por nos ter dado um filho com o mais precioso presente. Santo Agostinho deu este nome ao seu filho tido antes da conversão e fala dele com comovida admiração, pois era dotado de uma inteligência superior. O calendário romano enumera vários santos com este nome, mas o mais conhecido é célebre. Foi um papa que viveu no século VII. Adeodado I era roubando de nascimento e de formação. Entrou no clero da Diocese de Roma. Desde jovem formou-se na melhor tradição eclesiástica. A história é muito parca da notícia naqueles tempos. Não nos transmitiu notícias anteriores de seu pontificado, que teve início pelo meado do ano 615 e durou pouco mais de três anos. O Império Romano havia desmoronado e a Itália estava sendo ocupada pelos bárbaros Goldos e Longobardos, provenientes do norte da Europa. Contudo, o sul da Itália sofria a poderosa influência do Império Bizantino. A Igreja de Roma, na pessoa do sumo pontífice, devia muitas vezes intervir a fim de pacificar situações de conflitos armados e sua autoridade se afirmava cada vez mais como arbítrio sobre príncipes e povos. No primeiro, no tempo da Papa de Odado, deram-se de fato revoltas e invasões armadas como entre o príncipe de Ravena e o tirano João com o sino do sul da Itália que exigiram a mediação pacificadora do Papa. O breve período do pontificado de Adeodado foi perturbado por duas graves calamidades, um desastroso terremoto que se abateu nas vizinhanças de Roma no mês de agosto de 618 e uma peste que deformava os corpos tornando-os irreconhecíveis. O Papa de Odado desenvolveu uma providencial obra de assistência. transformando-se inclusive ele próprio em enfermeiro cuidando dos enfermos aliviando o sofrimento. A história fala de curas milagrosas operadas pelo Papa ao tocar e abraçar os atingidos pelo terrível mal. Na atividade pastoral conservava-se desde Papa determinações litúrgicas a serem observadas nas basílicas romanas. Ele teve um grande amor ao clero favorecendo para que os padres seculares ocupassem ofícios ou cargos fixos na diocese providenciando os benefícios para sustentação dos sacerdotes. Com este Papa teve início o uso de selar os documentos pontifícios com uma pequena peça de chumbo em forma redonda chamada em latim bula desta iniciativa todos os documentos pontifícios geralmente trata de questões de doutrina ou de disciplina eclesiástica. Assim se conservam alguns documentos deste Papa trazendo o selo de chumbo que representa a imagem do bom pastor com as siglas alfa e ômega símbolo de Cristo princípio e fim de todas as coisas. Desconhece-se a circunstância da morte deste Papa que a história colocou no dia 8 de novembro de 618 todavia pacífico o título de santo que a tradição lhe conferiu seu corpo foi sepultado na basílica de São Pedro em Roma Santo anjo do Senhor meu zeloso guardador se a ti me confiou a piedade divina sempre me rege me guarde me governe me ilumine amém nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém do Espírito do Espírito do Espírito do Espírito Obrigado.